Uou, uou, uou Aê, 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 deixa eu falar um bagulho Eu gosto desse bicho, mas eu não gosto de você Aê, batalha não é rolê, batalha não é rolê Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Batalha não é rolê, batalha não é rolê Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer É batalha de freestyle e hoje eu te dou um arrocho Pois cê tem de decorado o que tem de cabelo roxo Aê, cê tá vendo que eu te bato aqui Eu vou mostrando pra você como que se faz o free Como se faz o free, esse que eu mostro que é meu trampo Meu cabelo é roxo, cê tá gaga, só falta o cabelo branco, mano Sabe que cê é meu freguês Hoje vai bater de novo e vai perder outra vez É cabelo branco, mano, porque é style Cê tá ligado que eu rimo aqui até e braile Porque, mano, aqui não é altruísmo Se eu tivesse cabelo branco, cê falaria que eu tô de racismo? Nossa, até me deu esperança Branca que é style, coloca logo uma trança, vai ficar linda Vou até te invejar Eu vou te ver, eu vou querer até te beijar O que que tem se eu botar uma trança? O problema não é seu Cê tá ligado, mano, que já não se esqueça Se eu botar uma trança, o problema é meu Ou seja, eu cuido da minha cabeça, cê cuida da tua cabeça Mano, só que cê sabe que você até tentou elaborar pra se argumentar Só que você é pouco Eu cuido da minha cabeça, faço verso construtível Você é piolho e vai na cabeça dos outros Aham, assim, 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 assim Aê, aê, falou que eu sou piolho aqui, né, moleque Eu sou piolho de rimar, então eu tô disseminando rap Aê, senta bem no maluquia que apavora Hoje na minha frente você é além de ali me estoura Mano, seus argumentos foi a toa do que adianta de se eliminar uma coisa que não é boa Só que eu gaguejei na trajetória Foda-se, ah, vou tomar no cu Que agressiva Aê, família, barulho para este primeiro round Seis abram as rimas, sejam justos Porque começou barulho para Aline Barulho para Ravena Aline, um a zero E quem terminou? Começa! Salte o beat Salte o beat, salte o beat Hop! Hop! Ela se acha gangista, mas ela é mal no B Porque ela puxa hip hop como se tivesse um acento circunflexo no E Cê é foda, mina Agora cê sabe que essa é a luta da igualdade Porque cê sabe rimar no A que é representatividade É, é quatro versos Só dois Oxe! Eu puxo do jeito que eu quiser o meu irmão Isso daqui se chama flow e também dicção Eu posso versar aqui na literatura e mostrar como eu verso simples, como eu faço cultura? Mano, na verdade você falou algo errado Que eu vou explicar aqui nesse improvisado Porque cê sabe né mano que você é galinha voando pra oferenda Você é lenda, eu vou te bater, mas eu posso morrer, mas eu viro lenda Bora sim, bora sim Eu posso até voar pra oferenda, eu vou já Essa daqui é uma oferenda de Emanjá Até porque mano aqui nem a revolta Se tu fosse oferenda ela olhava e te mandava de volta Mandava de volta pode pá Realmente eu sou a oferenda da minha mãe Emanjá Só que cê sabe agora só pra concretizar Ela não manda de volta Porque eu vou me perder e me encontrar A cada vento que soprar É, sabe mano que aqui tá com calma Você se perde no mar porque você só fala água Será que você viu aqui no realinto Cê fala desse aí, mas é levada pelo vento Mano, só que cê sabe que essa é a observação Eu sou a rainha do mar, eu sou a anarquia Eu sou sereia e nunca precisei de tritão Eu sempre sou bem que sozinha Eu que mando nessa porra Você te tenta, só que esse não é o seu lugar Eu mando nessa zorra Ela falou que é da água Mano, essa é a disputa Não sei se você já viu aquela história Que embaixo d'água tem uma bruxa Porra mano, cê tá ligado Agora que a rima é certa e algóis Cê pediu a perna da sereia e ficou com avões? Pra quem já assistiu Terceiro! 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 Tentinha, ajuda o ambulante O que cês querem ver? Sãngue! Começo de novo aqui nessa proposta O que se esperar de um MC só de resposta? Aqui eu venho e você não aguenta o baque Cê treme porque a Lini é um MC de ataque Mas eu também sem responder coisa que cê não faz A Lini vai mostrando que no verso é sagaz Eu falo o meu nome várias vezes, isso é crença É porque de tanto referenciar virei referência Mano, só que você falou que cê faz tudo Eu sou versátil no rap, eu nunca dou falha Eu sou uma MC também que faz tudo Só que eu nunca me diminui nem diminui ninguém Pra ganhar grito em batalha Coisa que cê faz e não vem negar Só que rimando agora o verso que eu vim pregar Cê pode debochar, mano, só que essa que é a rima boa Cê tá debochando, cê é feliz, cê tá aqui à toa Mais que nada, mano, o que que essa mina faz nesse bang Não vou diminuir ninguém, sai daqui Porque isso é batalha de sangue Aê, se você não quenta de marora ou alado Se quer ser elogiado, vê se arruma um namorado Mano, só que cê sabe, agora eu vou rimando Porque cê sabe que aqui eu atropelo na pista A batalha de sangue que eu faço é passar visão Pra que eles pegam a visão e taquem fogo nos racistas Aê, 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 aê Só fica decorando sobre racismo Tá ligado, mano, que eu mostro nessa improvisação A batalha de sangue é altruísmo Hoje eu arranco o seu olho e vai ser uma bola em cada mão Nossa, engraçado, agora eu vou rimando É melhor cê ficar esperto Cê fala que eu decoro só porque cê não tem argumento Pra debater com racismo Vai falar que é racismo reverso? Mano, é porque aqui não é caô Tem muita gente que representa a cor preta Só que você chegou aqui e não representou Você é só uma bandinha que senta na escopeta Aê, aê Só que mano, cê sabe que esse é o proceder Eu não sento na escopeta Eu sento no trono pra cuidar de você Porque eu já tô cansada do que seu povo fez nós sofrer Pra você vir falar merda e querer se crescer Aê família, muito barulho para este terceiro round Aê família, muito barulho para este terceiro round Que diferença Sejam pro acima, sejam justos Porque começou barulho para Aline Barulho para Ravena Só pra confirmar, família Pra uma só, com vontade e não gostou Palminha Barulho para Aline Barulho para Ravena Ravena, próxima fase Barulho para Aline, família Barulho para Ravena